A seleção nacional sénior masculina de basquetebol de Moçambique prepara-se para regressar às provas internacionais e a qualificação para o A4CAM 2023, prova destinada aos jogadores que atuam localmente, é a primeira etapa dessa campanha. Milagre Macomb, selecador nacional, trabalha com a sua equipa apostando na qualificação para a fase final da prova como grande objetivo. Há mais de duas semanas e meia que a seleção nacional trabalha com todo afinco no pavilhão do A4CAM e no pavilhão do desportivo e a disponibilidade dos pavilhões é uma das adversidades enfrentadas pelos pupilos de Milagre Macomb. Apesar das dificuldades de várias ordens que estamos a enfrentar, relativamente que tenham a ver com as próprias condições de trabalho, materiais de trabalho que ainda é exíguo, problemas de campo, vê que não estamos a treinar às 15 horas porque temos problemas de campo, mas fora isso a preparação tem sido satisfatória, os jogadores estão a corresponder, integramos agora os jogadores vindos da beira, também apresentam-se a um nível satisfatório e diria que daquilo que foi o planeamento desenhado estamos a 80%. Para esta campanha, Macomb enfrentou algumas contrariedades com alguns dos jogadores pré-convocados a não responderem à convocatória, devido a razões de vária ordem, com destaque para os que atuam na posição 5, a depósito. Sim, tivemos, realmente, tivemos dois jogadores que não se apresentaram, estamos a falar dos jogadores da posição 5, que é o Egídio Zandamel, não se apresentou por questões do índole pessoal dele, e do Elton Novis, que, à última da hora, contraiu uma lesão, uma lesão que poderá dificultar a participação dele para esta época. Feito isso, fizemos de março junto à Federação Moçambicana de Basketball, no sentido de garantirmos a presença do jogador Jeremias Manjati, vindo de Portugal, e está-se a trabalhar no sentido dele, dentro de dias, antes de nós partirmos para o Zimbabue fazer-se presente em Moçambique. Sim, são jogadores, sobretudo do Elton Novis e do Egídio Zandamel, que no último campeonato nacional destacaram-se, e são os jogadores mais correspondentes na posição 5, neste momento, a nível de Moçambique. Vamos sentir a ausência deles, mas, com aqueles que nós temos, vamos tentar minimizar aquilo que fizerá o impacto do nosso jogo. Entretanto, a Federação Moçambicana de Basketball continua a preparar todas as questões administrativas e financeiras para viabilizar a participação do combinado masculino, nesta etapa de apuramento, sendo que a viagem poderá acontecer entre sábado e domingo. Nós, como Federação Moçambicana de Basketball, procuramos a todo momento encontrar respostas para que o nível de preparação seja condigno ao objetivo que nós pretendemos, que é qualificarmos. Eu penso que temos estado a fazer, não é um dado adquirido no todo, que já temos tudo, não é verdade. Estamos ainda a fazer algum trabalho, portanto, tendo em conta esta nossa participação. Creio que vamos, dia após dia, vamos tendo desafios, são factos, desafios que fazem-nos com que, em algum momento, consigamos ter rápido uma solução e depois, em outro momento, um pouco mais para trás. Mas o mais importante é que estamos a criar as condições. Creemos nós que estamos satisfeitos um pouco com o nível de preparação da equipa e os aspectos logísticos estão ainda em processo, não terminados, mas creio que vamos chegar a um bom porto. Por outro lado, os jogadores da Seleção Nacional de Basketball mostram-se confiantes a uma boa campanha. Nesta qualificação, vai ter lugar em Bulawayo, de 20 a 28 de fevereiro, corrente. A preparação está a correr bem, a nível físico, a nível mental. Os atletas estão comprometidos, claro que existem algumas dificuldades. Creio que seja normal nesses tipos de processos, mas estamos confiantes que vamos lutar, vamos procurar dignificar o nosso país, que é o mais importante. A nossa integração foi muito boa. Já tivemos a oportunidade de trabalhar com o coach Mila em outras ocasiões. O grupo encontra-se bastante motivado para encarar esta competição. Diferentemente da Seleção Feminina, a turma de Milagre Macomb não tem um patrocinador das suas atividades, sendo que a Federação Moçambicana de Basketball tem estado à procura de parceiros para criar as devidas condições de trabalho para este combinado nacional. Tchau! E aí E aí E aí